Olá pessoal, a review de hoje é desse produto daqui para a área dos olhos É uma BB Cream, promete reduzir as bolsas e olheiras Promete atenuar o senho de cansaço que a gente tem na área dos olhos Deixar a pele lisa, onde você tem essa área com muitas rugas e linhas de expressões Ele promete atenuar, esticar um pouquinho Ele ilumina o esguardo, dá uma iluminada e ao mesmo tempo ele hidrata Esse produtinho aqui promete 150 aplicações O produto é esse daqui, ele tem um efeito clareador e ele contém aloxio e pigmentos minerais Tem essa bolinha de metal aqui na ponta O preço dele é 7,90€ na água e sabão e eu paguei 5,90€ Agora vamos à aplicação desse produto Você agita bem antes de usar e aplica Vou pegar um pincelzinho para me ajudar a esfumar Está muito claro o meu tom de pele, eu vou passar um pó para a uniformidade Como ficou? Dá para ver a diferença, né? Ele cobriu bem, está bem cobertozinho, ficou bem uniforme E deixou essa área um pouco iluminada, mas de forma natural E o meu voto para esse produto é... O meu voto para esse produto é 8 Ele é muito bom, ele não vai nas linhas de expressões Ele é bem sequinho Não é aquele corretivo que fica oleoso com o passar do tempo, não Ele fica sempre sequinho, ele dura bastante Eu estou gostando muito dele E ele cobre muito, como vocês podem ver E ele deixa de forma muito natural Então eu estou amando esse produto Se você tiver possibilidade de comprar ele, de testar Compre, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Sou doido nele, porque ele tem uma coloração muito clara Muito clara E eu acho que ele dá para qualquer tipo de pele Porque vocês viram que eu sou negra E ficou claro em mim Mas depois eu passando um pó no meu tom de pele Passando, esfregando, esfumando bem Você viu que ficou tudo uniforme, ó Está tudo totalmente uniforme Então se você é mais claro ou mais escura do que eu Dá para vocês provarem Porque essa cor daqui é uma cor universal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, joinha para mim Compartilhe com suas amigas E se inscreva aqui no canal para mais novidades Beijo grande Tchau